O calço hidráulico acontece quando há admissão de água no lugar de ar no motor. Então, quando você estiver passando por um local alagado, onde há esse risco, vá com calma. Vá com baixa velocidade e evite passar com o carro acima da linha da roda. Por quê? A água batendo aqui, por exemplo, no meio dessa grade aqui, ela vai ser admitida no lugar do ar. Fazendo com que essa água entre pelo motor, passando pelo filtro de ar, tá certo? E sendo admitida através do corpo de borboleta, na hora que seu pé está acelerando, essa peça abre. Então, a água entra por aqui, tomando o motor, fazendo com que, na hora da explosão, ao invés de ter ar dentro do sistema, dentro das camisas dos pistões, para que sejam queimadas junto com combustível que é pulverizado através dos bicoinjetores e queimadas através da centelha das velas, tá? Ela toma o lugar desse ar e faz com que, aqui na cabeça do pistão, na hora que há um movimento dentro da camisa dos cilindros, vocês podem ver aqui, esse aqui é o virabrequim e esses são os pistões. Eles fazendo um movimento, há uma compressão de água aqui dentro, ocasionando a quebra dessa peça chamada biela e do bloco. Isso pode acontecer até uma perca do motor, porque dá PT nessa parte de baixo do motor e fazendo com que, muitas vezes, o seguro não cubra esse prejuízo. E, assim, o proprietário tendo que arcar com esse prejuízo, trocando o motor e fazendo retífica, o prejuízo fica muito maior. Então, é um conselho que eu dou, vê uma poça d'água ou vai com calma e, se estiver acima da linha do meio da roda, não entre, porque não vale a pena.